Então aqui você já consegue ver o valor em dólar que esse game vai pagar e aqui a quantidade por dia. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje pra trazer essa novidade aqui, jogo gratuito totalmente fora do radar, que é o Quantum Leap, galera. É um jogo de corrida parkour que já tá em lançamento com o evento pagando dólar, tá? E você já consegue ganhar hoje. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Esse daqui é um game de parkour onde você vai ter que correr pela cidade desviando dos obstáculos. Vão ser sempre partidas competitivas e a galera que conseguir vencer vai ganhar o token do jogo, que é o Leap. Inclusive esse token tá em pré-venda hoje, já vou mostrar isso pra vocês. Aqui pelo site a gente consegue ver todos os modos que o Quantum Leap vai ter. Então a gente tem o Corrida Livre, que a gente vai ter que fazer o melhor tempo possível no mapa. A gente vai ter também o 1 contra 1, que é uma corrida contra outra pessoa. A gente vai ter o Marcação, que é no estilo de pega-pega, você vai ter que pegar outra pessoa enquanto corre pelos prédios e pelos obstáculos. E a gente vai ter a Batalha Real, que vão ser partidas de 10 a 30 jogadores e os 5 sobreviventes vão vencer, galera. Eu acho que nesse modo aqui vai ter que derrubar a galera do prédio, esse tipo de coisa, tá? Aqui pelo site também a gente tem o roadmap deles com tudo que o jogo tá desenvolvendo até agora. A gente tá aqui nessa parte do lançamento do token. E eles já estão com o evento que tá pagando o dólar e eu vou mostrar pra vocês como participar. Aqui pelo Twitter do jogo a gente consegue ver que eles já estão com 14 mil seguidores. Eles falam aqui da pré-venda do token leap e a última publicação que eles têm é do evento de lançamento aqui, que vai tá pagando 3 mil dólares pra galera que participar, beleza? E uma coisa que eu gostei aqui é que eles já informam que os vencedores vão ser pagos no dia 26 de junho, galera. Ou seja, hoje é 23, daqui 3 dias todo mundo já vai ser pago, beleza? Só que a recompensa você ganha diariamente. Então se você quer tentar ganhar aqui, você tem que começar a jogar hoje, tá? Ó, entrando aqui no site do evento, ele fala que vai rolar do dia 22 até o dia 26. Então o evento começou ontem, tem mais 4 dias pra participar, tá? E o total da premiação vai ser 3 mil dólares. Agora, como isso aqui vai funcionar, galera? Você vai ter que logar no jogo, fazer o seu melhor tempo, sua melhor pontuação lá no percurso de parkour, pra assim conseguir receber o airdrop, tá? Aqui ele mostra como que vai ser distribuído isso. Então vai ser 600 dólares por dia. Por isso que eu falei que a partir de hoje, galera, todos esses dias do evento, você pode participar aqui e tentar ganhar os dólares, tá? O primeiro colocado ganha 150 dólares, o segundo 100, o terceiro 75, o quarto 50, o quinto 45 dólares, o sexto ganha 40 dólares, e da colocação 7 até a décima ganha 35 dólares, tá, galera? Como eu falei, isso vale pra cada dia do evento. Cada dia é uma chance nova. Se você entrar aqui no site do dólar hoje, ó, a pior colocaçãozinha aqui que você ganharia 35 dólares, tá dando 167 reais, beleza? E pra você jogar é bem fácil, é só entrar aqui nesse site, vou deixar o link na descrição e você clica aqui em Play Now. Ele vai começar a carregar o site do jogo aqui, você vai precisar conectar a sua carteira. Se você tem receio de conectar a carteira, cria uma nova pra poder jogar aqui, participar do evento e tentar ganhar esses dólares aqui, tá? E galera, tamo quase batendo aqui 50 mil inscritos do canal, então queria pedir pra você se inscrever aqui no NFT Labs. Aqui tem vídeo quase todos os dias e sempre são projetos que já dá pra você tentar fazer um dinheirinho aí, beleza? Então se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre isso. Tamo junto, galera! Depois que você conectar a sua carteira, vai carregar o jogo aqui. A primeira vez pode demorar um pouquinho, tá? Depois disso é só você seguir aqui os comandos, ó. Primeiro você vai apertar espaço e depois você vai ter que criar um perfil aqui pra você poder jogar, tá? É só você clicar aqui em Create a New One. E depois você vai colocar aqui o seu e-mail, o seu nome e uma senha. E vai clicar aqui em SyncUp. Depois que você preencher os seus dados, vai abrir essa telinha aqui do game. Pra você conectar a sua carteira, é só você clicar aqui no símbolo da Metamask, ele já vai automático. E aqui já vai ter a opção de você jogar História, tá? Então aqui em cima, se você clicar em Campanha, a gente tem essas três fases aqui disponíveis pra você jogar. Esses dois que estão com player, porque eu já joguei elas. Só falta eu jogar aqui o capítulo 1. Então a gente vai ter o Level 1, que essa daqui é uma fase de treino que vai te mostrar exatamente tudo o que fazer. Pra você realmente aprender a jogar e se familiarizar com o game, galera. Depois a gente tem essa New Life e o capítulo 1, que são fases diferentes pra você estar jogando, beleza? Depois, mais pra frente, eles vão liberar as novas fases com novos mundos, novos obstáculos e novos prédios, beleza? Mas por enquanto tem essas três aqui pra jogar. Bom, então é só você seguir os comandos aqui que o próprio jogo te dá. Pra você se movimentar, você vai usar o WASD. E pra você correr, é só segurar o W, que ele vai pegando mais velocidade. O C você usa pra agachar e dar um dashzinho quando ele estiver correndo. E o espaço você vai usar pra pular. Então vão ter alguns obstáculos aqui que você vai precisar pular. Às vezes ele dá uma travada, isso daí é normal, o bonequinho é meio lento ainda. Pra abrir essa porta aqui, você vai clicar com o botão do mouse. E depois vai ter essa parte aqui pra você se equilibrar e não cair pros lados, beleza? É só continuar apertando pra frente. E se estiver tombando pra um lado, você aperta a setinha do outro lado pra equilibrar. E agora a gente chega aqui no paredão. Vai precisar escalar esse paredão. A gente usa o botão do mouse e o espaço pra pular. E você sempre tem que estar mirando em algum lugar que dê pra se agarrar. Já escalei aqui, agora tô em cima dos prédios. Vamos subir mais umas partes aqui. Até chegar ali na parte da tirolesa, galera. Que é a parte mais divertida aqui do jogo, bora. Agora descer na tirolesa aqui, só chegar aqui no final e fazer esse último salto. Ih, eu não consegui fazer o último salto e cair. Toda vez que você cai, você retorna lá do início. Tem que jogar tudo de novo. Depois que você passar a fase de teste pra você aprender os comandos, aí sim você vem pras outras fases, ó. Essa daqui é exatamente a fase que a gente vê no trailer. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa, correr aqui pelos prédios, escalar, passar os obstáculos e ir no menor tempo possível, beleza? É bem legal você jogar a fase que você vê no trailer, porque você já se sente parte do jogo assim, né? Então aqui é só subir pro lado, vamos pular ali. E agora a gente tem que pular nesse prédio todo branco e escalar até a corda lá em cima. Essa parte da corda é a mais legal, galera. É só pular na corda e deixar ele tranquilo. Me lembra bastante os jogos da Ubisoft, do Assassin's Creed, faz muito isso. Agora vamos continuar correndo aqui, passar esse obstáculo de equilíbrio. Aqui você tem que controlar pra ele não cair pros lados. E chegamos aqui no outro prédio, vamos saltar pro prédio de baixo. E agora a gente tem esse obstáculo aqui, difícil pra caramba, que eu não consigo passar ele de jeito nenhum, que é essa barra, galera. Toda vez que eu salto na barra, o meu bonequinho cai e eu não consigo me segurar no prédio depois. Eu não sei porquê, já tentei várias vezes, de várias formas, e eu não consigo passar dessa parte. Se você tiver alguma dica, deixa aí nos comentários pra mim, beleza? E galera, além desse evento aqui, que vai estar pagando os 3 mil dólares, eles fazem muitos sorteios aqui pelo Twitter, tá? Por exemplo, tem esse daqui que eles vão distribuir alguns dólares aqui, você tem que dar like, retweetar, comentar e postar uma foto sua jogando aqui no Twitter. Eles fazem várias postagens dessa, tá? Então se você seguir aqui as redes sociais, você tem chance de conseguir ganhar algumas promoções aí. E como eu falei, já tá rolando a pré-venda do Token Leap, galera. Eles estão fazendo evento de lançamento do jogo, já estão pagando no evento e ainda estão lançando o Token, tá? Então quem gosta de Token em lançamento pode ser uma oportunidade. Eles estão fazendo a venda aqui pela Pink Sale, beleza? O bom da Pink Sale é que se a venda não bateu o total aqui que eles precisam, eles devolvem aqui o valor que você investiu, tá? Eles abriram a venda no dia 21 e já tá quase com a meta completa aqui, tem mais 3 dias, beleza? E também tem aquele esqueminha de 3% de afiliado aqui pelo site da Pink Sale, que sempre tem, né? E pra você conseguir comprar os Tokens aqui, é só conectar sua carteira da rede da Ethereum e digitar aqui a quantidade de Tokens que você quer, beleza? Uma coisa que eu achei interessante é que a equipe do jogo já renunciou o contrato, eles não conseguem mais mexer em nada que entra nesse contrato aqui dos Tokens do jogo, beleza? Isso dá mais segurança pro projeto. E também não vai ter nenhuma taxa de compra e venda do Token. E além disso, eles têm algumas vantagens aqui pra galera que comprar. As primeiras pessoas que comprarem até bater 10 ETH aí na pré-venda, vão ganhar 50% a mais do valor que eles compraram em Token Leap, tá? E as pessoas que comprarem antes da pré-venda bater 50 ETH vão ganhar 20% dos Tokens de volta em Token Leap também. Então você ganha 20% a mais aqui, 50% a mais aqui. E além disso, as 5 pessoas que mais comprarem o Token aqui vão ganhar 10% de cashback em Ethereum, beleza? Essas aqui são as vantagens pra quem quiser entrar na pré-venda. Quem gosta de Token em lançamento pode ser uma oportunidade, beleza? Aqui no site tem explicando toda a distribuição do Token. Se você quiser ver, o link tá aí na descrição também, beleza? Então é dessa forma que dá pra você ganhar dinheiro jogando um Quantum Leap hoje, galera. Tá tendo evento diário aí, pagando dólar. Só você participar, fazer o melhor tempo pra conseguir ganhar, fechou? Deixa aí nos comentários se você vai jogar o Quantum Leap e tentar fazer o dinheiro. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!